Outros lugares aqui mais perto, a tarifa do transporte alternativo custa o mesmo do ônibus de 3 reais. Fala, galeristas! Aqui mais um vídeo até hoje! Olha, vocês estão me vendo aí? Pelo dia de hoje, já vão se inscrever no canal, muito sininho, porque é o meu primeiro vídeo. Que eu espero que já chegue há muito tempo, muitos anos atrás, que tá de boa. Entendeu? Eu tô com uma média de like ainda. Tô jogando toda hora. Me deu mais. O assunto tá top, né? Se você quiser novo aí, também tá boa. Ah, e também, um aviso aí, se inscreve no canal do meu colega, ele é meu amigo. Se inscreve aí, porque é o meu parceiro de vida. Ele é o líder, né? E aí, um aviso 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 aí. Obrigado. Eu tava, velho, velho. Partindo central, meu jogador começou a andar muito rápido. Eu passei rápido, começou a andar muito rápido, mas o jogador começou a andar igual ele. Já tava os pés aí muito rápido, bugando, indo pra cada cidade toda hora, os pés transportando. Depois do nada, o jogador foi eliminado, com tiro na cabeça. Aí eu não entendi o que ia poder tirar o Garena. Até que a Garena vê esse vídeo aí, né? E tem que... E tenta fazer alguma coisa aí com esses joguinhos, que voltarem, porque ele tá atrapalhando muito. Ele sabe aumentar o aumento aqui, né? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Não faça isso. Por que você vai sentir um gostinho? Puxa, puxa. Eu não tinha, né? Ele tá aqui, não subiu. Eu não tinha, né? E aí 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 Está molhado Morri aqui Eu já recebi a doação Então, vamos lá.